E aí, meu povo, vim contar pra vocês um pouquinho de como foi o dia 2 da viagem, 19 de novembro, bora lá! Então, o dia começou um pouco tarde, ah, vai, não foi tão tarde assim, fui 2 de 4 da manhã, acordei 9, não, tá bom, né? E aí, eu saí daqui, fui me arrumar, tomei café aqui mesmo, que eu já tinha comprado ontem à noite no Combine, e aí eu fui me arrumar pra encontrar o Fernando Goia, lá no Festival do Brasil. Aí, eu tô aqui, ó, onde eu tenho que ir pra Ingauchuk, que eu vou trocar pra Ribi Alain. E esse festival tava acontecendo no Yoyog Park, não naquela parte do parque principal, mas na parte lateral que tem lá. Já me deparei, assim, com uma vista cheia de coloração de outono, né, muito coio, ginkgo biloba, bem bonito, tava tudo meio amarelinho, uma graça. Tava rolando uma festa. A princípio tava meio tímida, mas tinha muita comida, então, comi churrasco, tinha comida de, sei lá, pastel, caldo de cana, muita opção mesmo. E também tinha muito brasileiro lá dentro. Cheguei aqui no Brazilian Festival. Ih, já tinha gente no meu Instagram se perguntando, cadê Fernando Goia? Rolou de tudo, gente. Funk, axé, rock, samba, coisa tipo de escola de samba, teve de tudo mesmo. Ah, uma coisa muito importante nesse festival do Japão, eu encontrei, além do Fernando Goia, o Renan Hitch, e também encontrei a Tati do From Kyoto. Então, assim, foi bem bacana ver várias pessoas que a gente, que eu só conhecia, assim, de internet, né. Aí, saí de lá e fui fazer uma missão que eu queria ter feito ontem, na minha programação originária, fazendo o primeiro dia. Que era o quê? Passar em Akihabara e comprar alguns equipamentos. Eu queria um tripé que fosse pequeno, eu queria uma mochila nova, porque a minha, um dia antes da viagem, o fecho descarrilhou, e eu falei, nossa, logo, logo, bora, né. E eu também queria, tipo, um mouse silencioso, porque eu vou também estar trabalhando, e ficou barulho do mouse, assim, incomoda as pessoas, né. Então, eu passei onde? E eu dou baixo, Akihabara. A quantidade de tripé que tem lá, vocês não estão entendendo, é tanta opção que a gente fica perdido. Então, por isso que eu digo, saiba o que você quer, as configurações do que você quer, que aí o vendedor vai poder te ajudar. Aí, eu falei, cara, tô com muita fome. Aí, o Goa falou, pô, sabia que aqui em cima tem restaurante? Falei, pô, nunca fui, vamos lá. Aí, chegamos lá, demos de cara com um restaurante chamado Tonkatsu Wako. E eu lembro que, no meu japonês, uma vez tinha me falado que era muito bom esse Wako. Aí, a gente foi lá com o meu Tonkatsu Wako, muito bom, aprovado. O preço tem de baratinho a mais caro, mas o mais legal é que eles têm refio de qualquer acompanhamento, incluso. Aí, voltei de lá, né, aqui para hospedagem, e dei de cara com a Tóxica Itri iluminada, e a beira do rio também iluminada. Eu vou botar essa cena para vocês, porque tá divino, tá bom? Então, é isso, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco como foi a rotina de hoje. Na verdade, os dias de Tóquio, né, como eu já conheci bastante coisa de Tóquio, eles estão mais para coisas muito específicas. Mas tem coisa diferente por vir aí, tá bom? Então, ficando por aqui, até amanhã! Tchau, tchau!